Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal Bora começar mais um vídeo gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei Olha Tá vendo? É uma câmera, gente, que eu vou botar aqui na sala pra eu monitorar os pintos de onde eu estiver Se eu estiver no Guanabara fazendo compra, onde eu estiver eu vou conseguir ver meus pintos Entendeu? Ontem eu tentei configurar ela, mas eu não consegui, porque primeiro que eu não enxergo Segundo que eu sou meio tapada pra esse tipo de coisa Aí o marido da minha prima, o marido da Verônica, vai vir aqui pra ver se consegue Eu tô ansiosíssima, né? Pra ver logo funcionando Mas eu vou ter que esperar o marido da minha prima, porque ele vai configurar pra mim E é isso, gente Eu tô bem ansiosa pra ver o negócio funcionando Hoje eu já fiz coisa pra caramba, gente Já esperei a piscina, já cuidei dos bichos, já botei roupa agora na consueira pra bater Pouquinha roupa, mas eu tô batendo Tá sol lá fora, mas o tempo tá meio nublado assim Vou mostrar pra vocês Olha, tá sol, mas tem nuvem, tá vendo? Tá parcialmente nublado Tá vendo? Piscina aspiradinha E como sempre eu ainda não tomei café Olha, eu liguei o ventilador virado pra cozinha Porque eu quero fazer alguma coisa pra tomar café Eu não sei se eu vou fazer um pão de aveia ou se eu vou fazer um bolo Eu acho que eu vou fazer um bolo É tão difícil, sabe por quê? Eu faço bolo, me dá vontade de comer coisa salgada Se eu fizer o pão de aveia Vai me dar vontade de comer doce Então agora eu acho que eu vou fazer o pão Eu vou fazer o pão agora Não Não, 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 não Eu vou fazer o bolo agora E mais tarde eu faço pão Entendeu? Eu vou fazer aquele bolo de flocão de milho, gente Já tem no canal Já tem no canal É receita low carb, se eu não me engano Eu acho que é low carb Em algum lugar aqui eu tenho flocão de milho, eu acho Vamos lá É, não tem não Deixa eu pegar daqui Vamos lá Vamos começar a fazer a receita Bora lá, gente Gente, eu tava olhando aqui Ele não é fit não Ele leva açúcar Só que eu vou tentar fazer com chiquiton Ele não é fit não Eu falei no início do vídeo que ele era fit Mas eu acho que ele não é não Ele leva açúcar Vamos lá Eu já tenho essa receita aí no canal É só vocês colocarem assim Bolo de flocão de milho Danda Torres Bolo Flocão de milho Danda Torres Tá Vou botar aqui, ó Uma xícara e meia de flocão de milho Duas caixinhas de creme de leite Esse barulho que vocês estão ouvindo, gente É o ventilador que eu liguei virado pra cá Vocês não tão vendo, né, gente Puxa Vou botar vocês aqui Duas caixinhas de creme de leite Aí agora, gente Eu vou botar Se você for fazer com açúcar Você põe seis colheres De açúcar Eu vou colocar xilitol Eu vou tentar medir seis também, tá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu tô botando xilitol, gente Tá Mas se você quiser Você pode pôr açúcar Lembrando que se pôr açúcar Ele já deixa de ser Né Ó Uma pitada de sal Deixa eu pegar aqui o saleiro Uma pitadinha de sal Agora eu vou mexer isso aqui Ih, eu esqueci de ligar o forno, gente Então, vamos lá colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento, vou untar a forma, gente, vou untar com, eu vou untar com manteiga, porque meu óleo de coco acabou, entendeu, então eu vou untar com fermento, untar com manteiga, tá, untar com fermento, eu estou misturando bem para dissolver o fermento, tá, olha gente, agora eu vou levar no forno, e vamos aguardar o negócio ficar pronto, né, vamos aguardar. A Consuelo já está se trifugando a roupa, gente, são 5 para meio dia agora, entendeu, e eu vou mostrar para vocês, aqui mãe, dá tchau para o povo, boa tarde, boa tarde, já são, não, são 5 para meio dia, boa tarde praticamente, olha, olha quem está aqui na casa da minha mãe, só quer saber de ficar aqui agora, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho que fazer aqui, mas isso eu vou fazer amanhã de manhã, porque essa hora já está batendo sol aqui, olha gente, lembra que eu ensaquei isso aqui? o saquinho está rasgando, e aí eu tenho que botar outro saco, eu tenho que botar dois sacos, entendeu, para ficar bem protegido mesmo, só que já está batendo sol aqui, então eu não vou fazer isso agora, ó, o tempo abriu um pouquinho, para lá ainda tem algumas nuvens, para lá também tem algumas, enfim, a outra, olha a outra, aí amanhã, tomara que, será que vai chover muito amanhã, porque estava dando chuva para hoje, até agora não choveu, mas amanhã de manhã cedo eu acordo, cuido dos bichos, venho para cá resolver isso aqui, agora eu não vou fazer não, porque está muito sol já, eu aproveito e já dou uma outra varrida aqui, porque ontem ventou para caramba, né, Bibi, vamos entrar, e entrou um monte de folhinha lá na lojinha, eu tenho que tirar, mas eu vou fazer isso amanhã, hoje, o que eu vou fazer, depois que eu tomar café, vai ser passar um plínio lá em casa, tomar café? Tomar café, mãe, eu parei para resolver o negócio lá da operadora do celular, entendeu, fiquei um tempão, mas eu ainda não tomei café, já botei o bolo no forno, entendeu, aí eu vou tomar café, vai ser um café almoço, gente, vai ser um café almoço, Bibi, vem, vamos lá para fora, ver se você quer fazer xixi, vamos, vamos lá, gente, mais tarde, se tiver esse calorzinho ainda, aí eu vou para a piscina, mais tarde, agora não, vai, eu tenho que limpar o plínio também, não estou conseguindo ouvir, mas eu acho que a máquina já acabou de bater, deixa eu ver aqui, já acabou, já acabou, gente, de bater aqui, tirar a roupa daqui, tem pouquíssima roupa, então eu bati minha roupa e a roupa da minha mãe junto, entendeu, eu não costumo fazer isso não, gente, mas como tem pouca roupa e eu quis aproveitar uma máquina só, uma maquinada só, entendeu, Bibi, vai fazer xixizinho, vai, senão você não vai voltar lá para dentro da casa de vó, tem que fazer xixi primeiro, em que fazer xixi primeiro, Eu tenho que dar faxina na minha casa, gente E a disposição que eu tô sem disposição pra dar faxina Aí o que que eu vou fazer? Tapiar Tapiar É o que eu tenho feito Não tô com disposição pra dar faxina Não tô mesmo O sol saiu, gente Apesar de ter algumas nuvens no céu, mas o sol tá quente Bem quente Apesar de terça Vamos lá, gente Agora vamos botar esse trem aqui pra secar Ih, tinha dois varal aqui, ó Que eu tirei a roupa Eu tirei a roupa e não fechei o varal Vou te falar uma coisa Esses pregadores de madeira não valem mais nada Eles se desmontam, gente Eles se desmontam Horríveis Bom, gente, ó lá Deixa eu ver aqui os cascudos Já são meio dia Tá todo mundo na sombrinha Dá meio dia, já tudo pra ver Meu Deus, devagar Olha, gente, o bolo ficou pronto Ó Fofinho Já cortei aqui um pedacinho pra mim Agora eu vou tomar café, gente Aí, gente Vou comer meu bolinho Que elas tem Medi doze Muito bom Esse barulho, gente É o ventilador que tá aqui na mesa Na minha De frente pra mim Gente, vou tá encerrando esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É... Quem gostou Faz os três seis, gente Curtir, comentar e compartilhar Pra me ajudar a crescer o canal É... Não esquece de curtir É muito importante dar o like Tá bom, galera? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo